Pra família toda do Fernando, gente João Bosco, João Bosco e Vinícius Rapaz, João Bosco acompanhou nosso início, amor Fala pra mim, Mayara Um beijo, João, um beijo, Monique Minha vida e meu mundo São vazios sem você Nosso amor foi tão profundo Impossível esquecer No meu corpo tem as suas digitais Na jaqueta diz um beijo de patom Estou pensando em escrever Volta que eu te amo em luzes de neão Hoje eu encontrei no carro Um bilhete de motel Minhas lágrimas molharam O pedaço de papel São retratos, videotapes e postais É uma confissão na capa de um CD E essa música que eu canto Fiz aos prantos com saudade de você Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver Eu vou Você vai saber Na sonda surradia ou na TV Que eu amo você Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver Eu vou Você vai saber Nas ondas surradia ou na TV Que eu amo você Que eu não existo sem você Que eu não existo sem você Um beijo, Daniel Um beijo, Daniel Um beijo, Daniel Quero oferecer essa música também Pro Marcos Mioto e pra Ju Que estão assistindo a gente Um beijo, família Um beijo